Senhor, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, venham a essa tribuna para fazer uma homenagem a muitas e muitos que foram decisivos para que a gente hoje tivesse um pouco do convívio com a democracia. Senhor, venham a essa tribuna fazer uma homenagem àqueles que não puderam conviver na democracia ou lutar pela democracia dentro das regras democráticas, porque na luta, na ditadura civil e militar, perderam suas vidas, foram torturados, mortos e desaparecidos. É fundamental termos memória, nós não queremos esquecer o que aconteceu, nós temos direito à memória, nós temos direito a saber o que aconteceu para que a gente não possa, não corramos o risco de repetirmos os erros. Deputado Paulo Ramos, o que nós assistimos no domingo passado, no Congresso Nacional, as vísceras apodrecidas, expostas de um Congresso que a população se assustou ao conhecer, mostrando o quanto as falas eram direcionadas a algo absolutamente privado, as suas famílias, os seus territórios de currais eleitorais e, ao mesmo tempo, aquilo que transcendia o seu Deus. Entre aquilo que transcende e o local mais específico, nada, nada de republicano, mas no meio daquilo que surge, daquelas trevas congressuais que tem no Eduardo Cunha, sua imagem e semelhança, não é à toa que uma figura como o Eduardo Cunha é presidente de um Congresso daquele. Faz sentido, pelo que assistimos no domingo. É um processo cíclico de produção de analfabetismo político, de construção de guetos eleitorais e de podridão política. É uma grande ameaça à própria democracia. Precisamos debater isso profundamente. Mas o que é inaceitável, isso supera, senhoras e senhores, qualquer debate entre oposição e situação. Isso supera qualquer debate entre a direita e a esquerda. É inaceitável que o membro do Congresso faça uma homenagem à tortura, faça uma homenagem à ditadura civil militar. Porque se esse Congresso está aberto, se esse Congresso funciona, mesmo que para aquilo que a gente pode não concordar, mesmo que a gente denuncie, mesmo que a gente denuncie golpe, mesmo que para que esse debate seja possível, muita gente morreu, muita gente foi torturada. É inconcebível, é crime, ir para o microfone no Congresso Nacional para defender um dos maiores símbolos da tortura, que é o coronel Ustra. Isso foi feito domingo, ao vivo. Isso é um desrespeito, não só à memória dos nossos mortos, isso é um desrespeito a todos que acreditam na democracia. Isso não pode ser tolerado. Isso não está no limite do possível. Isso extrapola qualquer divergência política. É necessário que todas as lideranças de todos os partidos falem sobre isso. Esse não é um debate que tenha que ser somente da esquerda. Faça um apelo aos deputados de outros partidos que se pronunciem sobre isso. Não é possível se calar. Não é possível. Porque nesse caso, a conivência é muito perigosa. E sei que não tem a conivência da ampla maioria dos partidos. Porque não pode. Eu quero ler um pequeno trecho que mais do que qualquer palavra minha responde à minha indignação. Palavras de Amelinha Telles. Eu e meu marido estávamos acompanhados do dirigente do Partido Comunista do Brasil, o Carlos Nicolau Daniele. E fomos presos juntos em 28 de dezembro de 72. Nós fomos testemunhas oculares do assassinato do Daniele. Torturaram-no tanto que ele morreu três dias depois, em 30 de dezembro, nas dependências do Doicode, sobre o comando do então major Ustra. Eu fui torturada pelo Ustra. Praticamente no primeiro minuto que cheguei ao pátio da UBAM. Vendo o Daniele sendo espancado, levando chutes já ali no pátio, o César, seu marido, seu companheiro, sendo torturado, eu falei alguma coisa no sentido de fazer um apelo que não era possível tratar um ser humano daquela forma. Ele, com as costas na mão, me deu um safanão no rosto, me jogando no chão, gritando, foda-se. Foi a senha para que os demais torturadores me arrastassem pelos corredores, me levassem até a sala de tortura e começassem também a me torturar. Me colocaram no pau de arara, na cadeira do dragão. Fui submetida a afogamento, choque elétrico por todo o corpo, inclusive nos órgãos genitais, palmatória. O Ustra foi buscar então os meus filhos e a minha irmã na nossa casa. As crianças foram levadas para a sala onde eu estava sendo torturada na cadeira do dragão, toda urinada, com fezes, vômito, sangue pelo corpo. Eu gostaria que eu não tirasse nenhuma palavra da leitura, inclusive o foda-se, eu quero que deixe foda-se no texto, para dizer o seguinte, é inimaginável que um deputado venha ao plenário de um congresso nacional dizer o terror da presidenta Dilma. Ele cita como uma homenagem a tortura aos crimes de Estado que foram sistemáticos, permanentes, foi política de Estado. A tortura não foi o desvio de um policial, não foi o desvio de um militar. A tortura foi política, sistemática, estrutural de um Estado. É disso que a gente está falando. É por isso que a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, tão importante, para um direito à memória e que fez um trabalho tão brilhante e que a gente precisa, inclusive aprofundar nos crimes relacionados à democracia. Mas mais do que isso, dizer, senhoras e senhores, que não é só o nobre deputado que comete essas coisas. Ele precisa, evidentemente, ser caçado. Ele precisa, evidentemente, responder a crime de apologia, a tortura, que é crime inafiançável. inafiançável. Em 2008, quem está falando não é a esquerda, quem está falando não é o líder do PSOL. Tem amplo relato histórico do que foi a prática de tortura na ditadura civil militar. Em 2008, o então coronel Ustra, ele foi considerado torturador pela justiça, por crime de tortura, ele foi condenado. ele teve recurso no STJ e foi perder o recurso. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Antes que digam que isso é um debate de um partido ou outro da esquerda, não. A justiça o condenou como torturador. É isso. Ele faleceu já, o coronel Ustra, de câncer, mas a sua família teve direito de enterrá-lo. Teve direito ao corpo, como toda família tinha que ter, mas as vítimas do Ustra não puderam enterrar e ter todo o direito a dor pelas práticas de tortura criminosas desse coronel. Lembrado por um deputado em pleno Congresso Nacional. É uma lástima que o deputado Bolsonaro represente esse tipo de coisa. Eu tenho amplo respeito pela divergência e pela diferença política. Não é disso que trata. Todos sabem o quanto bom o debate político é feito nessa casa. Por quem é a oposição, por quem é a situação, não é disso que está se falando. Está se falando de alguém que começa a sua fala elogiando o então presidente Eduardo Cunha, dizendo que ele entra para a história, mostrando ali a sua identidade com o presidente daquela casa. E depois elogia, dizendo que é o terror da presidente Dilma. Quem de nós, em sã consciência, pode achar que isso é aceitável? Enfim, mas o que mais me surpreendeu para além disso? É que essa extrema direita fascista, nazista, covarde, criminosa, que se organiza, que sai do armário, que perde a vergonha no Brasil, que tem que ser enfrentada na política, tem que ser enfrentada nas ruas, tem que ser enfrentada nos tribunais, porque isso é crime. Essa direita tem como ideólogo, tem como as principais referências teóricas o senhor Olavo de Carvalho, aliás, citado algumas vezes pelos fascínores de plantão no Congresso. Mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Quem diria que um dia eu ainda iria ouvir tamanha imbecilidade, né? Mas, enfim, o senhor Olavo de Carvalho ontem, deputados, deputadas, fez uma postagem nas suas redes sociais que eu demorei a acreditar. Pensei muito antes de tornar público, mas farei para concluir, presidente. Ele se refere ao então possível candidato Jair Bolsonaro, dizendo que ele tem o direito de não denunciar o deputado Jean Wyllys pelo episódio do cuspe. Mas, palavras do senhor Olavo de Carvalho, ele tem aspas, palavras do senhor Olavo de Carvalho, ideólogo de tantos, ele tem a obrigação de requerer à justiça que force o deputado a submeter-se a exame para verificar se a sua saliva não transmite o vírus do HIV. Pasmem! Pasmem! Como pode alguém produzir uma coisa dessa? Deputada Marta Rocha, a gente não sabe se chora ou se ri. É uma referência a tantos conservadores do Brasil. Como empobreceu a diferença intelectual da direita? O que é isso? Essa pessoa, ele não é vítima da ignorância. Ele não é uma pessoa que não teve acesso à informação e, portanto, ele não sabe que ninguém pode ser obrigado a uma testagem. Ele não é vítima de uma estupidez que não sabe que o vírus não se transmite. Ele não é um imbecil de plantão, isso ele é, mas ele não é uma vítima da ignorância por falta de acesso à informação que não sabe o que está dizendo. É pior, ele é promotor da ignorância. Ele é cultivador da ignorância. Ele é promotor do preconceito, do senso comum, do que há de pior. Uma fala como essa estimula a discriminação sobre centenas e centenas de pessoas. É um irresponsável, criminoso. Como dizer algo assim? Como dizer algo assim? Seria muito importante que aqueles que seguem os seus passos teóricos falassem também um pouco aqui, justificasse ou pelo menos pedisse desculpas por em algum momento ter referido o nome de alguém tão irresponsável e imbecil. Obrigado.